Bem vindos a minha casa pessoal, eu sou o House, proprietário aqui da rede de lojas Casa do Jeans e uma pergunta que me fizeram esses dias é por que eu não invisto em ações? Hoje algo que está muito em alta, que a gente vê bastante na internet é as pessoas investindo tanto em ações, bolsas de valores, aquela taxa selic, CDB, CDI e tentando se esquivar um pouco da poupança, que rende muito pouco eu não entendo muito sobre ações pessoal, mas eu vou explicar o porquê eu não comecei até agora não pretendo começar ainda nesse momento, investir nessa área hoje o meu ramo aqui é as lojas, é nessa parte que eu invisto meu dinheiro, todo o dinheiro que entra e por que? as pessoas falam, ah, mas investe lá um pouquinho na ação, em ações, não sei o que, para deixar rendendo é claro que quanto antes você investir, quanto mais você investir, mais dinheiro você vai ter a longo prazo porém, como eu comecei com as lojas aqui, eu vejo que elas dão um retorno muito rápido elas dão um retorno bem rápido, para ser sincero, porque vamos dizer assim você que não tem nada, não tem loja, compra uma calça, 30 contos, vender 59,90 é 100% que você lucrou em cima então, a loja, ela tem um retorno muito rápido porém, o risco dela acho que é maior que bolsa de valores, entendeu? porque se você não souber administrar o dinheiro não guardar, não souber como investir ou quando investir não adianta eu pegar, ah, faturei em dezembro 200 mil, um exemplo pegar todo esse dinheiro e investir para esperar que janeiro venda que, realmente, janeiro não vende, cara, não vende mesmo é uma data, assim, que todo mundo está pagando conta e se eu fizer isso, eu vou, praticamente vou falir porque eu vou ter todas as contas, todas as lojas de funcionários, tudo isso e não vou ter um dinheiro guardado para mim conseguir manter as lojas então, a loja, ela é um investimento muito bom loja, é vendas, é algo que você faz que é um retorno muito rápido, uma loja porém, você tem que tomar cuidado na época que você vai investir você tem que tomar muito cuidado com isso que para quebrar também é três palitos que você demorou anos você consegue quebrar em dias porém, como eu falei, o retorno delas é muito mais rápido do que, praticamente, qualquer outra coisa pode ser que, se eu pegar toda essa mercadoria que eu tenho nas lojas em um dia eu vender vai entrar um dinheiro, assim, extraordinário para a gente porém, não é assim que a banda toca, né a gente tem que divulgar, um pouquinho em pouquinho vai vendendo tem dia que vende mais, tem dia que vende menos a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás fazer divulgação para estar vendendo não é que nem o dinheiro investido lá que eu não sei muito como funciona mas você vai colocar o dinheiro investido ele vai rendendo para você ao mês sem você, vamos assim, praticamente fazer nada então, hoje em dia não invisto em ações não pretendo investir em ações meu ramo aqui é as lojas é um pouco mais complicado porém, quando você pega o jeito da coisa você sabe que você não pode que nem eu falei no vídeo anterior você não pode se limitar você não pode ficar parado você não pode estagnar senão você morre no meio do caminho você tem que sempre estar inovando sempre estar colocando coisa nova fazendo uma divulgação nova é complicado é muito complicado não é fácil mas o retorno é muito maior do que qualquer outra coisa então, hoje, esse é meu ramo é o que eu pretendo continuar fazendo ainda esse ano a gente tem a intenção de montar de ter um total aí de pelo menos 10 lojas e para quem está começando vai com tudo investe todo o dinheiro que entra joga na loja investe começa na garagem que tem menos custos você consegue investir mais na sua loja você consegue ter muito mais investimento que se você alugar um lugar um ponto e ter que pagar tudo mesmo o empregado ter que pagar o o ponto em si tem que ficar pagando mensal então começa na sua garagem começa vendendo de porta a porta e vai investindo esse dinheiro que você vai ver que uma hora você vai conseguir estar tirando um pouquinho um pouquinho um pouquinho e isso é muito bom o retorno ele é muito rápido e é isso aí pessoal isso é o porquê eu não invisto em ações e minha preferência hoje é nas empresas é nas lojas e continuar montando cada vez mais lojas por aí